Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na TVJCO. Hoje é sexta-feira, mais uma menos uma, né, meu povo? Hoje, dia 11 de março de 2022, vamos falar a respeito da suspensão de grupos de WhatsApp do PT. Vamos falar também sobre limpeza no Senado e nova lei do impeachment. Esses e outros assuntos serão comentados pelos nossos convidados da noite, José Roberto Azambuja, grande jornalista aqui de Brasília. Tudo bem com você, Zé? Estou bem, graças a Deus. Boa noite. Seja bem-vindo. Andrea, Luísa Matias, boa noite, Claudio Lessa. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Muito bom ter você aqui. E também o grande Claudio Lessa. Tudo bem, Lessa? Tudo bem, com 1,82m aqui, tranquilo. Boa noite a todos, boa noite aos nossos netospectadores e vamos em frente. Vamos lá, então, que nós temos bastante coisa para comentar nesta sexta-feira, como, por exemplo, essa, né? O WhatsApp suspendeu números de telefone de administradores de grupos criados pela assessoria de comunicação de Lula, informou nesta sexta-feira o jornal Folha de São Paulo. Ao menos quatro grupos criados no WhatsApp ficaram inativos nesta semana. Segundo o PT, o motivo da suspensão foi uma movimentação intensa nos perfis. Abre aspas. Se não tivesse muita inscrição, isso não aconteceria. Ficou um negócio vago, assim, até porque a gente não tem certeza do que exatamente eles fizeram para que o WhatsApp bloqueasse esses perfis. O fato é que o PT disse que não está fazendo disparos em massa. Olha, já gritou logo, hein? Não estou fazendo disparo em massa. E o WhatsApp respondeu que não vai comentar o caso. A plataforma tem uma série de regras que, se quebradas, pode levar à suspensão ou banimento das contas. Bem, meu questionamento é o seguinte, José Roberto Azambuja. A gente, inclusive, vai comentar aqui daqui a pouco a respeito da capa da nossa revista, A Verdade, falando sobre a questão das milícias digitais, porque a gente quer trazer alguns exemplos sobre isso aqui, que o PT tem grandes relações com isso, né? Agora, o meu questionamento é o seguinte, José. A gente fala aqui em WhatsApp, e o WhatsApp está aí junto com ministros da Justiça Eleitoral Brasileira, querendo controlar as eleições, né? Eles começaram lá em 2018, reduzindo alcance, né? Ali, uma espécie do braço ali dos fiscais das eleições. Aí, quando entra o PT na jogada, né? Talvez, não sei, até sem querer, ou então cometeram algo muito grave para terem esses perfis aí censurados. Aí, o WhatsApp diz que não vai comentar. Como assim? É um partido político? Nós estamos em ano de eleição. Por que eles não vão comentar? Cadê o senhor ministro Alexandre de Moraes? Cadê o Luiz Roberto Barroso? Cadê a velha mídia, que gosta de questionar? Se fosse o presidente Jair Bolsonaro, estava todo mundo no osso, né? Afirmando coisas, inclusive, que não teriam acontecido. Cadê esse pessoal todo, o Azambuja? É, esse pessoal todo está fazendo o que eles sempre fizeram, mas agora de uma maneira mais escancarada, né, André? Antes, eu tenho aí 30, mais ou menos 30 anos de jornalismo, já vi muito isso acontecer, mas não de maneira tão explícita. Da mesma forma que o PT e a esquerda estiveram no poder, fazendo corrupção de uma maneira muito mais sistemática, e na nossa cara, na nossa cara, sim, sempre houve rolo, mas na nossa cara foi de... Depois do PT chegar no poder, assim, ficou mais escancarado. E a participação desses ministros, né, que até o Lessa costuma chamar de sinistros, né, de alguns tribunais superiores, eles, a participação deles é... É essa mesmo, é de gratidão, porque são gratos aí ao PT por ter colocado eles lá, o que é um erro, né? Deveria mudar essa lei na hora de escolher o... De nomear ministros do Supremo. E devido também a esses anos todos que eles ficaram no poder, né, a democracia precisa de alternância no poder. Eles ficaram muito tempo, Fernando Henrique, Lula e... Fernando Henrique, dois mandatos, Lula, dois mandatos, e a Dilma, um e meio. É muita gente que eles colocaram lá, e esses sinistros... Só em homenagem a eu, Lessa. Esses sinistros estão fazendo o que eles sempre fizeram, mas de uma maneira escancarada. Escancarada, né? Você veja, André, que quando a Folha de São Paulo soltou aquela reportagem em 2018, entre aspas, denunciando que houve disparo em massa, ela não provou. Quando eu fui ler, eu falei, não vou votar no Bolsonaro, mas deixa eu ler, né? Porque eu não sou apaixonado por ninguém, nenhum político. Vou ler, porque eu já fui repórter da Folha de São Paulo. Eu sei que tem um critério, ou pelo menos deveria ter. Aí eu fui lendo o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, acabou a matéria, não tem uma prova de que ia acontecer. Uma nota fiscal, mesmo que seja fria, nada. Com a palavra da repórter contra um candidato, primeiro lugar das pesquisas. Aí eles foram lá, num domingo à tarde, o senhor Haddad, que era o candidato do PT, ele, mas aquela tropa toda do PT lá, a Gleisi Ross, aquele povo lá, foram num domingo à tarde ao Supremo, aliás, até a Rosa Weber, que era a presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no momento, ela recebeu essa turma lá e fez aquele ato político, porque ela participou do ato político, é uma juíza, ou pelo menos deveria ser uma juíza, é chamada de magistrado, né? Mas ela é de esquerda, né? É, todos eles são de esquerda, todos nós temos nossas preferências, mas a gente pode, né, deve, nos ater aos fatos, e eles não se atenham aos fatos, André, eles se atenham ao que eles acham que é importante, para eles, para o grupo deles, político deles, e não para o Brasil. Exatamente. Ô, Lessa, eu vou trazer aqui algumas informações, você que não assinou ainda o Jornal da Cidade Online, você precisa assinar, para você ter acesso a esse conteúdo, exclusivo, que inclusive é uma matéria especial, que fala sobre as milícias digitais, né? Nós também fizemos uma matéria em vídeo, que está aqui no canal da TVJCO, e fizemos uma série de levantamentos, como, por exemplo, uma matéria da Folha de São Paulo, que em 2011 afirmava que o PT estava preparando para montar uma patrulha virtual, tá? Redes sociais, aí, Twitter, Facebook, né? Enfim, eles tiveram um outro congresso, onde eles participaram com uma série de pessoas para fazer isso. O PT também, segundo a Folha, queria promover cursos para editar o manual do tuiteiro. Não tinha o manual do guerrilheiro? Então, aí agora, como negócio moderno, tem o manual do tuiteiro, né? Agora, Lessa, essas pessoas que falam milícias digitais, tipo o Lulu, seu querido, Lulu gosta muito de falar de milícia digital. E aí, num momento como esse, ninguém quer saber o que exatamente o PT fez de errado para poder ter os seus grupos ali suspensos do WhatsApp. Não é curioso isso? Bom, é curioso, mas é explicável, né? Quer dizer, esse pessoal... Esse pessoal tem um problema sério de fazer sempre as coisas erradas, e eles fazem de maneira mal feita. Quer dizer, uma das coisas que ficaram muito ruins para os petralhas em geral nesses anos todos foi a incapacidade deles, a inabilidade deles de roubar. Essa foi uma coisa que... Eles sempre deixavam o rabo de fora. Então, as pessoas... Aquilo ficava patente. O roubo era explícito. Ficou muito feio. Quer dizer, isso aí queimou o filme deles. Então, isso aqui a respeito de suspensão de contas... Quer dizer, o WhatsApp já é um animal, na minha opinião, em extinção. Porque ele faz parte da máquina do senhor Zuckerberg. E o que acontece é que o WhatsApp está em uma situação muito ruim. Por exemplo, eu agora, nos meus computadores, eu estou recebendo sempre uma informação de que dentro de dois... Agora são três dias. Dentro de três dias, essa versão deixará de existir e eu tenho que fazer um upgrade para a nova versão. Acontece que essa nova versão, segundo eu já me informei, ela não permite a existência das listas de transmissão, que são diferentes, como você sabe, dos grupos. Nos grupos, você monta, convida as pessoas, as pessoas começam a interagir, aí fica aquele bate-boca, aquela brigalhada, aquela coisa toda, que deve ter sido isso que aconteceu com os petralhas aí, nesses grupos que eles montaram. Lista de transmissão é diferente. Eu coloco os meus contatos na lista e toda noite eu distribuo os links do CL News para aquelas pessoas. Não tem conversa, não tem interação, não tem nada. É só um aviso, atenção, e disparo para 200, 400 pessoas. Isso supostamente vai acabar. Por quê? Porque eles estão cada vez tesourando mais. Quer dizer, é um negócio meio paradoxal. Foi um aplicativo criado para você se comunicar, para você expandir, para você distribuir uma piada, você distribuir uma nota triste, você distribuir uma... Quer dizer, compartilhar, não digo nem distribuir, mas compartilhar com seus amigos, seus contatos, as coisas. Não, eles estão cortando, 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 cortando. Quer dizer, isso para mim está em extinção. Por outro lado, você tem o Telegram, que você pode colocar quantas mensagens quiser para quantas pessoas você quiser, e o dono dele, o Pavel Durov, não dá a menor pelota para esses analfabetos de internet que hoje em dia estão infestando esses tribunais aqui do Brasil. As cartas batem lá e voltam, o Correio devolve, sem nem abrir, nem nada, não acontece nada. Quer dizer, eu acho, André, essa história do PT está mal contada, mas eu acho que precisa de aguardar um pouco para ver, porque no final das contas, eles, bem ou mal, eles estão experimentando um pouquinho da colher do próprio veneno, porque não era isso que eles queriam fazer com todo mundo? Vocês falaram em milícias, o Azambuja estava falando aí e você também, em milícias digitais e manual disso, manual daquilo, e reunir, não sei o quê. Isso aí não ficou só na conversa. Isso aí, em 2011, eles montaram esse exército de gente que fica pendurada no Facebook, no Instagram, não sei aonde, mas não sei aonde, e você põe uma nota, o senhor vai lá e denuncia, o senhor vai lá, replica, xinga, devolve, fala que está errado, que não sei o quê, os caras estão ligados, eles estão sempre ligados. Isso aí é tudo, tem método, isso aí tem todo um esquema bem montado para ficar de olho. Eles são muito, aplicados nisso de ficar grudados nas redes sociais, cerceando a opinião dos outros. Eu acho que agora temos que esperar ver quem é que vai falar o quê primeiro. Precisamos acompanhar, porque quando se trata do PT sempre jogam embaixo do tapete, como, por exemplo, o Alexandre de Moraes teve a cara de pau naquele julgamento sobre a chapa do presidente a respeito de disparos em massa, ele falou, ficou comprovado, mas não acusaram. Gente, se tivesse alguma coisa errada, vocês acham que eles iam perder a oportunidade de passar a faca nesse governo? Mas nunca, aliás, passar a faca. Foi um trocadilho bem feliz. Mas, enfim, eles começaram isso bem antes. Essa foi boa. Mas, enfim, o Haddad, sim, de fato, houve uma comprovação que houve disparos em massa em 2018. O Haddad fez isso. Ele foi condenado. Todo mundo joga para debaixo do tapete. E o mais curioso é agora o PT já gritar, né? Não estávamos fazendo disparo em massa. É tipo o jogador de futebol. É tipo o jogador de futebol quando está no campo e faz a falta. O cara já levanta o braço. Não é com ele. Não é com ele. Aí o juiz vai em cima. O menino aprontando em casa, você proíbe o menino de usar o celular e você chega e o menino já esconde a mão e fala, eu não estava usando o celular. Não estava. Só peguei porque, sei lá, entendeu? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos para a próxima. Olha o povo aqui. Deixa eu só, Andréia, se você permitir, só fazer um adendo aí. Você esteve dizendo e também um dos espectadores aí, internautas, também colocou um recadinho aí que o Haddad foi condenado, né? E detalhe, ele foi condenado depois já da eleição ter terminado e ele foi condenado também por disparo de fake news, que é pior do que disparo em massa, né? E aí depois aconteceu a CPMI das fake news, né? Através daquela vergonhosa, né? Porque os próprios deputados que estavam querendo provar que o Bolsonaro disparou em massa e espalhava fake news, eles foram pegos em flagrante com fake news, tanto o Alexandre Fota quanto a Joyce Hasselman. Os dois fizeram fake news ao vivo, transmitido pela TV Câmara. E mais um detalhe, o PT, o PT, lá na CPMI, o funcionário da empresa que foi acusada de ter feito disparo em massa contratados pela campanha do Bolsonaro, o funcionário foi chamado como testemunha e ele disse que o Bolsonaro, ele não disparou nada para o Bolsonaro, ele disparou para o Meirelles, que foi candidato do MDB, a presidência e de alguns candidatos do Partido dos Trabalhadores que não que o PT tenha contratado a empresa deles, mas sim uma agência que foi contratada pelo PT contratou o trabalho de disparo em massa deles que é considerado abuso do poder econômico. não tem condição. O esquema deles é sempre assim, vai passando de um para outro, vai passando de um para outro, de um para outro para não ter aquele vínculo direto, aquela coisa. É, eu não sabia de nada, é o mote que o Lula inventou e a Dilma copiou e tem gente aí copiando. Eu não sabia de nada, é igual o pai que está lá assistindo as coisas na televisão na sala e não sabe o que o filho faz no quarto. Esqueceram de falar para o Lula que existe câmera, que a gente pode pôr escondido para saber o que os filhos estão fazendo. Ele não quer saber, ele quer falar que ele não sabia. Claro. Bem, vamos então para a nossa próxima pauta porque essa é importantíssima. Afinal de contas, nós estamos em 2022 e 2022 é ano de eleição no Brasil, né, gente? E nessa eleição, cada Estado brasileiro indicará um novo representante para a Casa Legislativa ou reelegerá alguém que já ocupa o cargo. Entre os exemplos aí de pessoas que podem repetir a dose, ficar mais, mais oito anos no Senado Federal. gente, pelo amor de Deus, gente, oito anos é muita coisa. Tem aí, então, Omar Aziz, amor de pessoa, né? O Palestino. Alcolumbre, Alcolumbre, tem quem mais? Tem o Otto Alencar, só figura. Simone Tebet, Simone Tebet, Simone Tebet, eu estou feliz com ela querendo concorrer à presidência, sabe por quê? Porque ela não concorre ao Senado e à presidência a gente já sabe o resultado. Então, Simone Tebet, por favor, por favorzinho, nunca te pedi nada, concorra à presidência. Bem, tem mais, tem Romário, Cátia Abreu também aí nessa jogada aí. Essa eu torço para não se reeleger, essa Cátia Abreu, pelo amor de Deus, muito baixaria. José, então já aproveitei que você está... Oh, meu Deus, tem Reguff no Distrito Federal. Distrito Federal a gente tem que rezar muito aqui para aparecer candidato porque as últimas eleições a gente tem votado porque não tem outra opção, né? É triste, triste, triste. Última eleição, hashtag fica a dica, exalci e Leila Barros, pelo amor de Deus. Pois é, é isso que eu ia falar agora, Leila do vôlei, né? Deus me... É, a Leila ainda tem quatro anos lá, então a gente não pode falar dela por enquanto. Mas é, queria saber o seguinte, está na hora de fazer uma limpeza ou dá para repetir aí algumas figurinhas? Passou da hora de fazer a limpeza, né? E eu torço por isso e o próprio presidente da República percebeu claramente que o Senado é fundamental para que ele possa fazer um bom trabalho no seu segundo mandato, sendo ele reeleito. O que eu torço é para que as urnas eletrônicas sejam realmente acompanhadas de perto pelos especialistas que o Exército colocou à disposição, né? porque foi convidado, o Exército foi convidado a participar da comissão que acompanha, né? Vai acompanhar a apuração e a gente sabe que o Exército tem muitos competentes, né? Pessoal engenheiro formado no ITA, né? No Exército aeronáutica, né? A ITA é da aeronáutica e também a Escola Academia das Agulhas Negras também forma ótimos matemáticos, topógrafos, gente de ótima qualidade no sentido tecnológico. Então, esse pessoal eles vão participar essa é a minha esperança acredito que de todos nós porque já que, né? A gente não conseguiu ainda fazer um processo mais transparente eu acredito que se tiver realmente o eleitor votar e o voto dele for computado eu acredito que esse pessoal e a maioria vai rodar porque já deu o que tinha que dar esse auto alencar pelo amor de Deus pelo amor de Deus uma pessoa rude e autoritária o Omar Aziz lá do Amazon o cara rude autoritário e comprovadamente corrupto que é pior do que o Otto Alencar o Renan Calheiros também, né? Não sei se ele ah não ele tem mais quatro anos né André? Renan Calheiros pelo amor de Deus então eu torço para que isso aconteça sabe meus amigos eu torço para que haja uma renovação você falou da Kátia Abreu a Kátia a desculpa da Simone Tebet né? Eu gostei do seu raciocínio tomara que ela saia candidata à presidência da república e deixe o caminho aberto para a Tereza Cristina ser governadora ou senadora pelo Mato Grosso do Sul se ela não for vice do Bolsonaro né? Porque ele também já falou que ela é uma boa candidata então eu acredito que esse pessoal vai rodar a maioria e vai ficar mais fácil para o próximo mandato do presidente Bolsonaro assim eu desejo né? Olha eu acredito o seguinte o Azambuja além do que você falou existe também um outro aspecto que é fundamental para o desenvolvimento da vida política harmoniosa aqui no nosso fazendão que é o seguinte o sistema que existe hoje de controle das atividades do do Supremo Tribunal Federal que eu chamo de Instituto Lula né? É o seguinte essa turma que está lá só pode ser questionada e derrubada pelos membros do Senado quer dizer isso é um problema grave porque você tem um jogo de compadres aí que não leva a lugar nenhum quer dizer os os rábulas estão lá com as gavetas cheias de processos desses picaretas que se intitulam senadores ora os senadores não vão criar um caso com com um rábula desse porque o cara sempre vai pegar um papel daquele não peraí um pouquinho vamos ver aqui a sua situação ah você roubou isso matou fulano bateu na mulher não sei o que então e aí resultado um não faz mal ao outro e o Brasil continua do mesmo tamanho prova disso é que nós temos um determinado rábula lá do Instituto Lula que já recebeu uma petição no Senado de mais de 3 milhões de assinaturas pedindo o impeachment dele e o que o Senado tinha que fazer colocar esse impeachment para andar realizar as tais audiências fazer todo o rito necessário para ver se se destitui ou não destitui a figura o Senado não se mexeu né o holográfico presidente lá que existe lá tal de Rodrigo Pacheco o homenzinho de 8 milhões de reais 8 bilhões de reais sujos de lama e sangue lá de Mariana se fingiu de morto não é com ele lógico ele não vai ele não vai se indispor com a turma que pode ferrá-lo e ferrar os coleguinhas dele no Senado quer dizer tem toda essa situação isso aí a renovação do Senado é fundamental justamente para quebrar essa espinha dorsal dessa desse desse arranjo aí imutável para que sim as pessoas possam chegar e falar não vamos pautar o impeachment de fulano de tal vamos discutir a situação vamos cobrar do outro lá isso assim assim assado ninguém faz nada ninguém faz nada isso não pode continuar dessa forma perfeito a minha produção está informando aqui que a gente vai rodar então a matéria a matéria sobre os senadores né que vão que vão circular esse ano que podem voar esse ano né tem mais de acho que mais de meio milhão de acesso quase meio milhão enfim fez bastante sucesso pelas redes sociais mas porque as pessoas querem saber né às vezes a gente não se dá conta de quem é que está saindo ali principalmente o cargo do senado que tem oito anos gente são oito anos quando chega no final dos oito anos você nem lembra mais quem foi que você em quem que você votou né de uma maneira geral brasileira infelizmente elege mas não fiscaliza e é importante a gente saber então acho que a produção já está com o vídeo no ponto vamos acompanhar se você não sabe quem será o senador que corre o risco de ser reeleito ou substituído no seu estado não se preocupe porque separamos uma lista com os nomes dos 27 senadores que terão seus mandatos encerrados em 2022 mas antes de iniciarmos a lista é necessário entender por que é tão importante que os eleitores estejam atentos às escolhas para estes cargos há décadas as eleições gerais se resumem na escolha de presidente da república e no máximo de governador mas foi durante o governo Bolsonaro que as pessoas começaram a entender que não se muda o país apenas com o presidente sem base de apoio ou com uma base que se movimenta conforme sua própria conveniência ou seja eleger um bom presidente que tenha coragem de peitar o sistema é preciso mas para isso é necessário ter um legislativo confiável competente e comprometido com o Brasil neste ano o eleitorado brasileiro tem a chance de escolher no legislativo federal além dos 513 deputados 27 senadores diferentemente da câmara que representa o povo o senado federal representa os estados cada estado da federação incluindo o distrito federal possui três senadores totalizando 81 parlamentares nesta casa o mandato de cada senador tem duração de duas legislaturas ou seja oito anos sendo que de quatro em quatro anos os eleitores tem a chance de renovar um terço ou dois terços do senado em 2018 os eleitores tiveram que escolher dois senadores para os seus estados por isso este ano os eleitores escolhem apenas um senador para cada estado no Acre quem está a um passo de dizer adeus ao cargo é a senadora Maílza Gomes que herdou quatro anos de mandato de Gladson Cameli do PP quando ele foi eleito governador do estado em Alagoas quem está na Berlinda é o ex-presidente Fernando Collor que está no topo do ranking dos ex-presidentes mais gastadores Collor perde apenas para Lula e Dilma só em 2021 o ex-presidente torrou quase um milhão de reais do dinheiro do pagador de impostos no Amazonas quem está na porta de saída é o senador Omar Aziz que ficou conhecido em todo o Brasil pelas pérolas e atos nada cordiais durante a CPI da Covid em especial com as médicas Nisi Amaguchi e Mayra Pinheiro curiosamente o senador que foi presidente da CPI criada para investigar o governo federal na área da saúde durante a pandemia já foi indiciado no seu estado enquanto era governador por desvio de dinheiro da saúde pública por falar em CPI outro que fez parte da comissão foi o senador Otto Alencar da Bahia este também já está com passaporte na mão para dizer adeus ao Senado na CPI além de atitudes nada cavalheirescas o senador ameaçou prender o advogado do empresário Carlos Wizard durante depoimento outra que causou na CPI foi a senadora Cátia Abreu do Tocantins a senadora que corre o risco de receber um fique em casa do eleitorado foi acusada pelo ex-ministro Ernesto Araújo de fazer lobby para a China no Mato Grosso do Sul quem encerra o mandato é a senadora Simone Tebet que também participou da CPI da Covid no Senado crítica ferrenha do presidente Jair Bolsonaro houve rumores de que a senadora sairia candidata à presidência mas sem nenhuma relevância na disputa ao que tudo indica é provável que seja vice em alguma chapa contra Bolsonaro no Ceará a vaga a ser disputada é atualmente do senador Chiquinho Feitosa no Distrito Federal quem entra no clima de despedida é o senador Reguffe no Espírito Santo quem chega ao fim do mandato é Rose Freitas em Goiás Luiz do Carmo pode ser substituído no Maranhão Roberto Rocha em Minas Gerais a vaga disponível é a de Antônio Anastasia que foi eleito em dezembro do ano passado para o cargo de ministro do TCU caso a ida dele seja confirmada quem deve assumir o mandato é seu suplente Alexandre Silveira no Mato Grosso a vaga substituível é a de Wellington Fagundes que em 2018 se tornou réu na Operação Sanzurga após o STF aceitar denúncia contra ele no Pra quem encerra o mandato é o senador Paulo Rocha na Paraíba Nilda Gondim em Pernambuco Fernando Bezerra ex-líder do governo no Senado no Piauí Eumano Ferrer pode dizer tchau no Paraná o ex-candidato à presidência também conhecido atualmente como cabo eleitoral de Moro Álvaro Dias no Rio de Janeiro quem deve tentar um jogo de volta ou pendurar as chuteiras é o ex-jogador de futebol Romário no Rio Grande do Norte quem encerra o mandato é o petista Jean-Paul Prats que recentemente se reuniu com o invasor de imóveis Guilherme Boulos e falou em ampliar as trincheiras de luta para Rondônia a vaga disponível é a de Assir Gurgax Roraima Teumário Mota Rio Grande do Sul Lazier Martins Santa Catarina Dário Berger em Sergipe Maria do Carmo Alves e em São Paulo quem pode desocupar a cadeira é o senador José Aníbal No Amapá quem encerra o mandato nesta legislatura é o senador Davi Alcolumbre que foi presidente do Senado durante os primeiros dois anos do governo Bolsonaro e atualmente é presidente da Comissão de Constituição e Justiça Davi Alcolumbre protagonizou cenas vergonhosas em 2020 ao segurar a sabatina de André Mendonça o último indicado do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal Davi Alcolumbre também foi personagem de uma matéria da revista Veja que denunciou trocas de favores entre o senador e um desembargador do Estado A insegurança jurídica na qual o Brasil se encontra devido às decisões arbitrárias de alguns ministros do STF em muito se deve à atual composição do Senado Federal que se recusa a pressionar uma votação de impeachment de ministros da Suprema Corte alguns por covardia e outros por rabo preso já que boa parte dos políticos brasileiros tem processos em andamento na Suprema Corte alguns senadores apontam inclusive para a omissão do presidente do Senado Rodrigo Pacheco que engavetou sem cerimônia todos os pedidos de impeachment contra os ministros inclusive um com quase 3 milhões de assinaturas até que o Senado tenha senadores comprometidos segue o círculo vicioso Senado não julga Supremo que não julga Senado e assim eles vão se protegendo enquanto o povo permanece refém com informações direto de Brasília André Luisa Matias para a TVJCO Claro que a gente fez aí um resumo porque se a gente fosse puxar a capivara de cada um ia ser aí um dia para cada um 24 horas Alguém comentou aí sobre a Anastasia ter ido para o TCU sim, essa matéria foi feita pouco antes dele assumir um cargo de ministro do TCU Alguém quer fazer mais alguma observação a respeito do assunto podemos seguir o barco Eu quero possível? Fica Zé Sim, é o seguinte é um absurdo você esteve falando aí do poder que tem o presidente do Senado de segurar ou soltar pedidos de impeachment de ministros do Supremo a mesma coisa também é um exagero de poder na mão do presidente da Câmara porque o seu Rodrigo Maia foi uma das pessoas que mais prejudicaram o Brasil ao ficar engavetando e esperando caducar medidas provisórias importantíssimas para a evolução e o desenvolvimento do esporte como por exemplo a medida provisória do mando de campo a medida provisória da carteirinha estudantil que é absurdamente cobrada dos estudantes por uma entidade de classe que na verdade é infiltrada do PCdoB e de outros partidos PSOL, PT mas principalmente o PCdoB Partido Comunista do Brasil eles vivem disso eles vivem da boquinha e aí o seu Rodrigo Maia não colocou para votar passaram-se 90 dias e as medidas provisórias MPs várias mais de 20 caducaram e pela legislação o presidente da República só pode apresentar novamente medidas provisórias semelhantes àquelas que foram apresentadas em outro ano naquele ano já não pode mais então é um absurdo esse poder concentrado na mão de presidente da Câmara e também presidente do Senado porque eles não estão lá para fazer o que eles querem eles têm que colocar inclusive pedidos de impeachment do presidente da República que também é colocado pelo presidente da Câmara qualquer que seja o presidente porque o que acontece Andréia é que eles colocam o presidente muitas vezes faz isso o presidente da Câmara ele guarda em vez de ou jogar no lixo falar que não dá provimento daquilo com base jurídica ou colocar logo para votar não ele deixa ali de molho aquela proposta de impeachment do presidente e aí daí para frente começa a chantagear o presidente isso aconteceu até com a Dilma também aquele cara lá do Rio de Janeiro lá que foi Cunha Eduardo Cunha Eduardo Cunha ele ele fez isso o cara tinha muito poder na mão e ele ocupou um espaço porque a Dilma era fraca agora com o Bolsonaro foi diferente porque o Rodrigo Maia que é fraco mas não pode ter esse poder todo porque acaba prejudicando e também o presidente do Senado fica fazendo esse jogo principalmente se ele for candidato a presidente se ele achar que ele pode vir a ser candidato como foi o caso do seu Pacheco e o cara fica usando isso para interesses próprios Maria Mole então pensei alto gente também durante essa matéria o José Serra que é senador pelo Estado de São Paulo ele estava afastado então ele é mais um que entra para essa lista que talvez possa voltar Lessa Rodrigo Botafogo Maia Botafogo da lista de propinas da Odebrecht ele era o sabotador mor da república quer dizer ele jogava todas as bolas para fora do campo intencionalmente para atrapalhar a vida do Jair Bolsonaro e lá no Senado nós temos o Davi Batoré Narcolumbre que se meteu lá com aquela história de tráfico de drogas com aquela questão de rachadinha durante anos e anos tomando dinheiro das moças aqui da periferia de Brasília dando salário a elas e recebendo um kickback de 90% do salário quer dizer são só figuras desse tipo que ocupam os espaços que não deveriam estar nas mãos de gente assim quer dizer como é que você vai encostar esses esses rábulas na parede e fazer com que eles trabalhem verdadeiramente pelo bem do Brasil se não se todos tenham o rabo preso não vai funcionar Álvaro Dias também o famoso alicate da lista de propinas do departamento de propinas da UDEB não somos nós que estamos acusando a Lava Jato é que descobriu isso aí os investigadores nós poderíamos inclusive descobrir apelidos bem mais criativos mas vamos lá vamos para a próxima vamos para a nossa próxima pauta então plenário decide lei do impeachment o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e o ministro do Supremo Tribunal Federal o Ricardo Lewandowski instalaram nesta sexta-feira 11 a comissão técnica que será responsável por sugerir mudanças na lei federal 1079 de 1950 que disciplina o processo de impeachment aí teve uma fala curiosa do ministro eu queria trazer para os senhores aqui ele disse o seguinte abre aspas há que se prever uma punição adequada para aqueles que formulam acusações temerárias movidos por motivos pessoais subalternos ou por mero espírito de emulação nos moldes daquela prevista para o crime de denunciação caluniosa bem meus queridos primeira coisa as pessoas começaram eu não tive tempo hoje de pesquisar sobre isso não sei sobre isso mas me parece muito esquisito um ministro do Supremo Tribunal Federal dando pontapé aí no legislativo para que venha essa nova lei de impeachment isso não sei se está certo se vocês puderem me responder por gentileza tragam esse assunto mas a outra coisa é a seguinte a zambuja punir quem pede impeachment foi isso que o Lewandowski falou mas isso vale só para quem pede impeachment de ministros do STF ou por exemplo para os pedidos descabidos que tem ocorrido com o presidente da república né queria que você me ajudasse aí com essa questão é eles vão criando leis que já existem né não para para impeachment né mas para denunciação caluniosa calúnia difamação tudo isso já existe mas eles querem mais poder eles querem criar leis e o legislativo se omite e eles os ministros do Supremo são muito proativos nisso né inventar lei que eles não representam o povo para legislar mas eles são eles fazem isso né para que para que eles possam na minha avaliação pelo que eu tenho visto Alexandre de Moraes fazer que é um ministro que abusa da lei ele não segue a constituição se ele quisesse por exemplo se sentisse prejudicado por um jornalista que fez algum tipo de comentário denunciação caluniosa alguma coisa ou alguém que levantou ali 3 milhões de assinaturas pelo impeachment dele ele se ele quiser se ele se sentisse prejudicado ofendido já existe na lei né difamação crimes de calúnia de ameaça de chantagem mas pelo devido processo legal a lei tem que passar pelo devido processo legal a aplicação da lei não eles querem na canetada mandar prender uma pessoa que não foi nem julgada quanto mais condenada então o que eu vejo que o senhor Lewandowski está fazendo é isso ele está criando lei para ter mais poder não tem outra explicação e o Bolsonaro que já passou por tantas denunciações caluniosas assim como outros e outros e outros ele não se preocupa ele não se preocupa se alguém acusa o presidente da república ou qualquer um de nós de alguma coisa se nós formos de um campo mais conservador um campo que gosta da lei bem aplicada da justiça do sagrado direito de defesa da condenação daqueles que realmente são comprovadamente bandidos então nós muitas vezes não temos muita voz e isso aí também é uma é quase uma censura André é quase uma censura estão falando para vocês para nós jornalistas cidadãos não só os políticos estão falando assim não me acusem de nada não me acusem de nada senão eu mando te prender então é um absurdo o que está acontecendo mas Deus é mais senti um tom de ameaça também nessa fala do Lewandowski mas quero ouvir também o Lessa e aí Lessa o que você achou disso? Bom Andréa Luísa Matias eu vou te dizer uma coisa eu acho esta situação montada hoje no Senado Federal um escárnio um assinte entendeu? porque o senhor Ricardo Lewandowski que é o polaco da lista de propinas da Odebrecht é é um sujeito em primeiro lugar as origens da indicação dele para o Instituto Lula já são as mais tenebrosas possíveis quer dizer quem conhece a história toda lembra que a Dona Marisa era eu não sei se era trabalhava na casa da mãe dele e fizeram amizade e aí olha meu filho o filho da Dona Fulana é muito estudioso vale a pena e tal essa é a história que que corre aí a boca pequena e aí assim ele foi indicado para o Supremo quer dizer já começou por aí ele é um sujeito que isso aí é patente eu não estou aqui inventando nem acusando nem nada eu estou relatando fatos é um sujeito que é quase que um menino de recados da esquerda ele vive a troco de prestigiar todas as iniciativas da esquerdalha brasileira em detrimento de outras coisas na época do impeachment daquela ladra cínica em sacadora de vento semi-analfabeta ele rasgou a constituição dentro do senado federal quando ele não cortou os direitos políticos dela junto com o resto da punição que tinha que ser aplicada quer dizer tendo este quadro né você trazer um sujeito desses para ficar pontificando a respeito de impeachment de presidente pra mim isso é uma brincadeira de mau gosto é uma piada lamentável entendeu eu sinceramente eu sou como aqueles eu fico me lembrando da época que eu era criança e vocês talvez não eram nascidos nem você nem o Azambuja antigamente não existia internet então o que que acontecia muitos aposentados etc escreviam cartas para os jornais essa era grande divertimento deles escrever cartas iradas para os jornais a respeito de algum assunto eu me sinto hoje né já na minha decrepitude aqui física nessa situação quer dizer quando eu comento um negócio desse eu me sinto assim o próprio velho escrevendo carta para o jornal para descer o malho porque não é possível isso é um isso é um esculhambação você ter um sujeito dessa laia ocupando um negócio desse para resolver problema de impeachment quer dizer onde é que isso vai isso vai lógico com toda a direção para quem para o senhor Jair Bolsonaro para todo mundo que eles não gostam e etc e tal então é uma história não tem saída entendeu por isso que eu acho a renovação do senado é fundamental para que esse esse grilhão seja quebrado perfeito obrigado Alessio Lewandowski né só abre um parêntese aqui é aquele ministro que mandou prender um advogado que estava dentro de um avião deu uma enquadrada nele ele chamou a polícia federal porque tinha um criminoso de altíssima periculosidade porque o Brasil não tem corrupto o Brasil não tem bandido né de alta periculosidade envolvido com organização criminosa então mas tinha uma pessoa ali que enquadrou o ministro da STF e ele também é o mesmo que mandou retirar do ar o Disque 100 para denúncias de excriminação de constrangimento isso exatamente só para a gente já vai para a nossa próxima pauta só para dar uma descontraída aqui um dos nossos seguidores aqui o Bijou acho que é Bijou ele diante de tudo isso que nós relatamos ele escreveu o seguinte Feliz é meu cunhado que vive alcoolizado é viver no Brasil no meio da realidade não é para os não é para os fracos né ai vamos para a próxima minha gente Bolsonaro reduz diferença para Lula em pesquisa né porque agora como o negócio não colou então vamos vamos dar uma disfarçada porque o trem estava muito feio até o Lula né chegou a falar gente baixa disfarça né gente tá chato isso então o Instituto Paraná pesquisas ouviu entre os dias 3 e 8 de março de 2020 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal para retratar o cenário atual da corrida presidencial os últimos números mostram que o presidente Jair Bolsonaro do PL segue diminuindo a distância para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula tem a preferência de acordo com essa pesquisa de 38,9% dos entrevistados contra 30,9% do atual chefe do executivo e quando eu digo minha gente que o pessoal né estava ficando feio o negócio porque o Paraná Pesquisa foi o que mais se aproximou ali em 2018 mas o que menos menos fez feio em 2018 agora quando eu falo isso não são palavras de uma torcedora é uma palavra a palavra de quem está observando o jogo eu estou vendo o presidente na rua e eu estou vendo os outros candidatos sendo ignorados quando não xingados e enfim escorraçados exatamente dos lugares públicos mas quero ouvir os meus convidados comece pelo Zé e aí Zé o que você acha André eu desde que eu era pequenininho lá em Ituiutaba Minas Gerais minha cidade eu acompanho político sempre gostei eu lembro que em 1982 a Luísa Erundina ganhou uma eleição e os mais cotados eram Paulo Maluf e outros mais lá que eram candidatos a prefeito de São Paulo e o PT ainda não tinha uma prefeita ou se tinha era lá do Nordeste e foi uma eleição muito importante naquele momento porque um dos partidos que mais estavam em evidência na imprensa que foi graças à imprensa que o Partido dos Trabalhadores e o senhor Lula cresceram ficaram populares hoje ele quer fechar a imprensa mas ele já gostou muito da imprensa quando ele era desconhecido então todos os institutos na época esses grandes institutos Ibope Folha Data Folha não tinha ainda mas tinha um protótipo que virou a Data Folha depois mas era mais o Ibope e depois veio também esses outros que eu não quero nem falar para não fazer propaganda para eles o fato é que todos eles falaram que era um dia e não tinha chance ela estava em terceiro quarto lugar nas pesquisas chegou no dia era naquela época do papelzinho tinha que contar os votos e ela ganhou ganhou a eleição bem na frente do segundo colocado então isso já acontece há muito tempo na minha opinião Andréia deveria ser proibido a divulgação há um ano da eleição de pesquisas isso está sendo divulgado desde o começo do governo do Bolsonaro é uma propaganda para os adversários do presidente que ganhou a eleição e eu não estou falando isso também porque eu seja bolsonarista ou porque eu seja uma pessoa de pensamento da direita não eu acho errado então eu estou citando um exemplo aqui da Irundina que tentaram melar a eleição dela para demonstrar que é errado de qualquer jeito porque depois que o PT chegou ao poder começou a dar dinheiro para esses institutos contratados isso não estou não estou aqui criando da minha cabeça isso está comprovado também já tem aí inclusive várias reportagens sobre isso de diversos jornalistas sérios e aí eles pegam deram dinheiro para esses institutos hoje esses institutos estão aí mentindo como se fosse gratidão eu estive dizendo que os ministros do Supremo têm gratidão por um favor que fizeram o Lessa esteve dizendo aí do jeito que o Lewandowski foi escolhido para ser ministro do Supremo eles ficam devedores desse favor e fazem qualquer negócio para agradar o ex-chefe ou o chefe do instituto então André eu por mim deveria ser proibido você é de um partido político você é candidato quer fazer usar ciência de uma maneira verdadeira porque pesquisa é ciência pelo menos deveria ser em vez de inventar números em vez de fabricar números eles deveriam respeitar os números mas se querem manipular números eles que contratem os institutos com o dinheiro deles que na verdade é nosso dos fundos eleitorais da vida e apenas para uso interno para saber onde o candidato está precisando melhorar onde o candidato pode atuar melhor para poder ganhar a eleição eu acho isso válido agora usar a pesquisa que a gente não tem certeza de que ela seja verdadeira e a história prova que não vai chegando perto da eleição aí você vê diminui a margem de Bolsonaro já diminuiu faz tempo faz tempo e isso é visível como você disse na hora que a gente sai nas ruas Lessa eles viram que não colou e agora eles estão tentando ajustar a realidade o André é o seguinte vamos vamos logo rasgar a fantasia com essa história aqui de Paraná pesquisas ou quem quer que seja ou Ibope ou tinha uma marzipan ou marqueplan sei lá que chamava antigamente enfim aqui no Brasil a realidade nua e crua é a seguinte se você chegar com a mala de dinheiro suficientemente grande o instituto vai colocar você disputando até com você mesmo o segundo lugar entendeu você em primeiro e você em segundo quer dizer isso aqui é de credibilidade zero isso aqui zero isso aqui não existe entendeu agora o que fica feio fica feio para o instituto Paraná fazer uma uma presepada dessa ou para o Ibope isso é que tira a credibilidade dessa turma porque se fosse um instituto uma organização de pesquisa séria não ia aparecer com resultado desse você sabe que esse vigarista cachaceiro ladrão esse sujeito ele não pode descer do esconderijo dele para o boteco mais próximo para tomar uma 51 que ele pode ser morto ele pode ser linchado ele pode ser obliterado da face da terra eles não vão só xingar ele de ladrão não eles vão matar porque esse povo tem horror a esse ladrão aí você vem e vem dizer que o senhor está na frente das pesquisas não é possível entendeu então eu simplesmente descarto isso aqui para mim é um não assunto isso aqui eu até chego a concordar um pouco com o Azambuja se para fazer manipulação devia ser mesmo proibido mesmo agora se os institutos de pesquisa fossem sérios fossem decentes e estivessem preocupados em manter a reputação ilibada em vez de encher os bolsos de dinheiro não iam fazer um troço desse iam fazer uma pesquisa decente e iam ter resultados talvez bastante diferentes do que está sendo apresentado aqui realmente lamentável as duas eleições as duas eleições mais importantes do Brasil na minha maneira de ver foi a de 1989 para a presidência da república porque foi a primeira depois do regime militar e essa de 2018 que houve uma mudança em todos os níveis políticos e maneiras de fazer campanha e também uma pessoa que não tinha chance e gastou pouco e ganhou eleição então foi um marco essas duas eleições e a de 89 Andréa e Lessa vocês se lembram a 89 quem ia para o segundo turno segundo os institutos de pesquisa contra o Collor seria o Brizola aí no dia da eleição o Datafora soltou uma pesquisa adequando os resultados como disse Andréa e mostrou que o Lula estava no segundo turno contra o Collor então quer dizer eles ficaram manipulando o tempo todo falando que ia ser um resultado aí chega na hora finge que está falando a verdade e agora em 2018 a mesma coisa o Haddad ia ser o presidente vocês se lembram mas o presidente é Bolsonaro isso aí vamos então para a nossa próxima pauta governo federal lança plano nacional de fertilizantes para reduzir dependência do produto importado atualmente o Brasil ocupa a quarta posição mundial com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes a estimativa é de que 85% daqueles utilizados no Brasil sejam importados em um mercado global com poucos fornecedores a ideia é que o plano nacional de fertilizantes seja possível diminuir a dependência de importações em 2050 dos atuais 85% para 45% mesmo que a demanda por fertilizantes dobre nesse período Zé é importante a gente estar aí nesse momento de conflito entre a Ucrânia e a Rússia a gente viu ali pouco antes de começar esse embate efetivo o presidente Jair Bolsonaro viajando até a Rússia justamente para fazer ali um acordo com o Putin para que a Rússia pudesse fornecer esses fertilizantes e aí eu te pergunto diante dessas informações é importante que o país seja mais independente não apenas no agro mas também em todos os setores para não ficar dependente da China da Rússia enfim de todos os outros aproveitadores do mundo que querem botar as mãos no nosso rico país olha André o que mais eu vejo é que tem algumas pessoas bem-intencionadas e algumas não tão bem-intencionadas assim mas se aproveitam da desinformação para poder frear o crescimento do Brasil desenvolvimento do nosso país geração de emprego e renda para as pessoas o Alto Madeira lá no entre Rondônia e o Amazonas o Alto Madeira que é um rio Rio Madeira um dos principais afluentes do Rio Amazonas na cabeceira do rio existe um grande número de minas de potássio que precisam ser regulamentadas para poder ser exploradas tem outros lugares também a ministra Tereza Cristina teve falando um tempo atrás sobre isso mas eu estou lembrando bem disso porque é uma região que eu conheço em Rondônia e é uma região inóspita ainda difícil de acesso quanto mais vai subindo para a cabeceira do rio mais perto da floresta virgem então tem que ter uma regulamentação e foi preciso André uma guerra para que os seus deputados se movimentassem e agora a Câmara dos Deputados há poucos dias ela aprovou o regime de urgência da criação de um plano nacional prevendo isso a regulamentação mineral não só do potássio que é um dos três elementos mais usados pela agricultura e por conseguinte também muito útil a bovinocultura criação de porco suinocultura galinha peixe enfim é preciso plantar para poder dar alimento para esses bichos e para nós também seres humanos e para plantar em algumas terras precisa de NPK nitrogênio fósforo e potássio nós temos em grande quantidade ou relativa boa quantidade os dois primeiros agora precisamos de ou utilizar essas minas que estão aqui à nossa disposição e regulamentar para poder não destruir a floresta e para isso precisa de os chiítas que se fingem de ambientalista mas às vezes o cara nunca foi na Amazônia não sabe nem a diferença de um pernilongo com um mosquito então esse pessoal tem que deixar a gente fazer a gente que eu digo os agentes políticos administrativos fazer as coisas acontecerem eu espero que já que teve a guerra e a guerra teve esse lado positivo também foi muito bom que mostrou que o Bolsonaro estava certo ao ir lá naquele momento foi muito criticado até por gente da direita mas aí mostrou agora que ele fez certo foi lá negociou garantiu o abastecimento como você disse muita parte do potássio que nós usamos aqui é importado lá daquele país então eu estou bem feliz graças a Deus não foi o Haddad que ganhou a eleição em 2018 misericórdia o Lessa seguinte Caetano Veloso esteve aqui essa semana em Brasília lacrando com vários artistas fazendo movimento político inclusive com ministros do Supremo Tribunal Federal falando em política os ministros estão ali no meio e achando pouco que 14% do território brasileiro é destinado a reservas indígenas e boa parte dessas reservas estão em cima de muitas riquezas inclusive em cima de muito potássio e os caras ali querendo aumentar a área indígena no país como é que você vê tudo isso? André eu acho esse senhor caetoso velano um indigente mental entendeu? ele é um sujeito muito bom para compor algumas canções etc e pronto é muito bom instrumentista eu já vi uma apresentação dele lá em Washington ele é um sujeito muito bom de palco etc morre aí terminou ele tem que ir lá tomar um banhinho para acabar o suor botar uma roupinha e jantar e vai dormir no dia seguinte se ele tiver inspirado ele escreve uma outra música morreu aí esse sujeito não existe é um imbecil agora o que eu tenho a dizer para você a respeito desse negócio de potássio são duas coisas primeira eu vi um vídeo de um ex-prefeito de uma cidadezinha no Sergipe o apelido dele eu acho que é apelido porque o nome dele é Suquita esse sujeito estava contando fez um vídeo ele mostrou que ele morou nasceu e morou naquela região e acompanhou e foi prefeito lá parece que duas vezes esse camarada mostrou olha aqui atrás de mim tem aqui uma usina de potássio assim assado não é terra indígena não é nada entendeu aqui já foi feita a prospecção tem não sei quantas milhões de toneladas de potássio etc e tal e o que tem aqui reduziria a dependência do Brasil que hoje só produz 10% o Brasil poderia produzir 54% se o governo viesse aqui e desse continuidade o que aconteceu ele explicou no vídeo curto dizendo o seguinte na época da ladra cínica ensacadora de vento eles foram lá prospectaram viram que a coisa funcionava etc e tal montaram o negócio ninguém sabe se roubaram metade o fato é que depois de montado viraram as costas e não prospectaram mais nada e não saíram atrás do potássio resultado o potássio está enfiado lá na terra esperando para ser tirado isso aí você reduziria de 10% para 54% o nosso problema quer dizer a gente já teria 54% de potássio em vez de 10% apenas a outra coisa que eu vi também e coloquei até no CL News de hoje é do secretário nacional de aquicultura e pesca que é o Seif o nome dele Jorge Seif exatamente ele estava lá numa fazenda de um senhor que ele planta uma plantinha aquática e essa chama-se capa ficus alvarese ele em um hectare de plantação desse negócio que é feito em conjunto com marisco com ostra com não sei o que e tal resultado em um hectare ele conseguiu produzir 40 mil litros de biofertilizante sendo que um litro desse biofertilizante pode ser usado num hectare inteiro e ele ainda tinha mais 30 mil litros para processar e fazer quer dizer eu acho assim tudo bem vamos sair correndo atrás das áreas das áreas indígenas para mineração está tudo muito certo mas existem outras avenidas que precisam ser exploradas e com urgência porque o Brasil não pode ficar nessa dependência de trazer potássio lá de Deus me livre e tentar resolver um problema a toque de caixa não tem outras tem outras saídas aí e as saídas estão aqui não estão em cima de terra indígena voltando a questão do senhor Caetoso Velano o que que acontece o presidente Bolsonaro já falou várias vezes que as terras indígenas no Brasil hoje equivalem a uma área da região sudeste toda se e somente se o Instituto Lula resolver aprovar aquela maluquice de duplicar esse negócio vai ter uma uma reserva indígena do tamanho da região sul inteira quer dizer isso vai inviabilizar toda e qualquer produção de alimento qualquer coisa isso vai virar uma bagunça isso vai virar um cabaré de cego como se dizia antigamente não tem condição sinceramente não tem perfeito Lessa meus queridos vamos encerrar vamos encerrar essa sexta-feira com chave de ouro então com esses dois grandes jornalistas para mim foi um prazer tê-los aqui fazendo seus comentários trazendo toda a sua bagagem para dividir aqui com esse nosso público espetacular porque nós não temos um público que assiste o JCO nós temos um público que participa o nosso jornal é feito também aqui pelos nossos como é que o Netespectadores Netespectadores Andréia eu queria te pedir um parênteses um espaço minúsculo agora para lamentar profundamente o falecimento do fotógrafo Orlando Brito que foi uma referência no fotojornalismo brasileiro era um sujeito que tinha a carteirinha número um do Palácio do Planalto dos jornalistas ele cobriu ele registrou a história do Brasil com imagens definitivas entendeu e deixou um legado fotográfico um legado porque o que acontece com o Brito que eu conheci desde os meus tempos de repórter da Rádio Brás durante o governo Figueiredo nós viajamos pelo Brasil inteiro por vários países onde o Figueiredo ia a gente ia atrás que a gente estava credenciado no Planalto a preocupação do Orlando Brito com o profissionalismo o comprometimento a busca da perfeição entendeu isso é uma coisa a fotografia para ele não era só o registro daquele momento ele queria interpretar aquela situação e talvez deixar uma mensagem para o futuro eu me lembro de uma coisa muito interessante toda semana o Figueiredo descia a rampa para ir para casa aí o que acontecia era a mesma coisa sempre ele descia aquela rampinha lá de dentro do Planalto via para não ser onde aí a porta estava aberta ele descia a rampa branca para pegar o carro e ir embora o Orlando Brito todas as vezes se ajoelhava ali no murinho e plafit batia uma foto do Figueiredo de costas indo embora aí o pessoal fala pô Brito que diabo é isso você é a mesma foto o cara está indo embora do mesmo jeito com o mesmo terno a mesma coisa eu falo não mas essa pode ser a última vez quer dizer a situação dele de registrar a coisa em cima era desse jeito era um sujeito fenomenal um sujeito fantástico era um bom camarada muito divertido nós viajamos muito por todo lado e eu lamento porque foi um profissional que vai deixar saudade como ser humano e como profissional por isso que eu queria pedir essa licença a você para lamentar profundamente o passamento do Orlando Brito que Deus o tenha Deus o tenha perfeito eu não o conheci mas deixo aqui em nome de todo o pessoal do Jornal da Cidade Online um abraço a sua família para que Deus conforte José Roberto Azambuja obrigada pela sua participação eu que agradeço e posso falar um pouquinho ainda? claro só uma informação o Reguffe o senador aqui de Brasília ele não vai ser candidato à reeleição então a vaga dele já está aberta desde já ele está pensando em sair distrital ou federal então tem isso e também o que você está rindo aí? não porque é um absurdo quer dizer o sujeito alcança o pináculo da carreira política como senador quer virar distrital é a mesma coisa do presidente da companhia eu vou ser varredor de rua a partir de amanhã porque você não sabe o que rola nos bastidores meu amigo o que leva o cara a tomar uma decisão dessa mas diga tem uma deputada federal aqui que também está pensando ela foi deputada distrital dois mandatos agora federal a Celina Leão e ela está pensando ela também está pensando em sair distrital porque está achando que a câmera está muito complicada a câmera para ela né ela a paniquete então já que nós estamos nesse clima de alegria só uma coisa André você foi genial aquela hora que você falou sem querer aquele trocadilho os melhores trocadilhos são aqueles que saem sem querer ela foi falar Lessa no começo do programa ela foi falar assim olha se eles pudessem se o PT e a esquerda quisesse você acha que eles não tinham passado a faca no presidente com o Bolsonaro ô louco aí na hora que ela viu né na hora que ela viu o que ela falou já passaram na verdade é já passaram mas então é isso que Deus ilumine a todos vocês foi um prazer estar aqui tá toda a produção aí Alessandra e o pessoal do JC online e também André Luisa Matias e também Cláudio Lessa é um prazer estar aqui com vocês que a gente tenha um bom fim de semana aí saúde pra todos amém bom descanso a todo mundo a gente se encontra a qualquer instante por aqui e o Jornal da Noite volta na segunda às 21h30 fica com Deus de Brasília André Luisa Matias boa noite pra todos boa noite